Na aldeia de Ferreira Na aldeia de Ferreira Que tem seis bicas na fonte Adeus praça, adeus castelo Adeus caminho na fonte Adeus caminho na fonte Por causa das raparigas Por causa das raparigas Muito sapato se rompe Muito sapato se rompe Oh Vila do Androal Oh Vila do Androal Tens um arco lá ao fundo Tens um arco lá ao fundo Pra baixo estrada real Pra baixo estrada real Caminho pro outro mundo Caminho pro outro mundo Oh Vila do Androal Oh Vila do Androal Tens um arco lá ao fundo Tens um arco lá ao fundo Pra baixo estrada real Pra baixo estrada real Caminho pro outro mundo Caminho pro outro mundo Na aldeia de Ferreira Na aldeia de Ferreira Não se pode namorar Não se pode namorar De dias velhas à porta De dias velhas à porta À noite os cães a ladrar À noite os cães a ladrar Bonita cidade de Elvas Bonita cidade de Elvas Que tem Padre Jorge do Fronte Que tem Padre Jorge do Fronte Mais bonita é o Androal Mais bonita é o Androal Que tem seis bicas na fonte Que tem seis bicas na fonte Adeus praça, adeus castelo Adeus praça, adeus castelo Adeus Caminho da Fonte Adeus Caminho da Fonte Adeus Caminho da Fonte Por causa das raparigas Por causa das raparigas Por causa das raparigas Muito sapato se rompe Muito sapato se rompe Muito sapato se rompe Ó Vila do Madroal Ó Vila do Madroal Tens um arco lá ao fundo Tens um arco lá ao fundo Pra baixo estrada real Pra baixo estrada real Caminho pro outro mundo Caminho pro outro mundo Tens um arco lá ao fundo Tens um arco lá ao fundo Tens um arco lá ao fundo Pra baixo estrada real Tens um arco lá ao fundo 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 Tens um arco lá ao fundo